E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como vocês vão desabilitar o OAC que é o controle de conta de usuário do Windows. Agora eu comprei o antivírus Norton 2010. Eu comprei, tá? Opa! Ixi! Peraí! Hum... É, vocês vão aqui no menu iniciar, digita OAC. E clique nesse negócio aqui. Alterar configurações de conta de usuário. Essa barrinha vai estar aqui no padrão. Você coloca no último. Clique em OK. Aí você reinicia. Vai aparecer uma mensagem de kit de segurança que tem que reiniciar, ok? É só isso e até a próxima. E aí... E aí... Obrigado.